Flamengo pensando em contratar o Tite para o comando do seu banco de reservas, provavelmente, a partir da saída do São Paulo, e que provavelmente vai acontecer ao final da temporada. Não presumo que isso possa acontecer neste momento, se bem que acho que tem que haver uma avaliação profunda do trabalho do Jorge Sampaoli, e a partir dessa avaliação profunda tem que se chegar a uma conclusão sobre se vale mesmo a pena continuar com ele ou não. É uma avaliação sobre o trabalho, uma avaliação séria, objetiva, fria, que considera os momentos ruins e bons do técnico argentino no comando do banco de reservas do Flamengo, e tudo mais. Para que se construa uma convicção profunda sobre o trabalho do técnico argentino, para que? Para se ter depois o entendimento se de fato vale a pena ou não continuar com ele. Depois desse entendimento, depois dessa avaliação profunda, acho que aí não tem muito sentido nós esperarmos o final da temporada para trazer um outro técnico ou fazer isto neste momento. Acho que seria até melhor já começar a fazer esse trabalho novo, esse trabalho diferente com o novo técnico a partir de agora, e não propriamente no começo de uma próxima temporada. Se houver o entendimento de que o Sampaoli não é técnico para continuar no Flamengo, não tem por que esperar a temporada terminar para que o Sampaoli seja demitido. Acho que isso pode acontecer e deve acontecer a qualquer momento. A questão é se de fato ele deveria ou não ser técnico do Flamengo. Claramente que a gente deveria, deve esperar a final da Copa do Brasil, claramente, antes disso seria um absurdo, mas depois da final da Copa do Brasil, independente da vitória do Flamengo em termos de conquista de título, acho que ali deveria ser feita uma avaliação profunda sobre o trabalho do Sampaoli e a partir de então se tomar uma decisão sobre a continuidade dele ou não ali na Gávea. E aí surge o Tite como nome. Vamos falar sobre isso aqui neste vídeo. Antes disso, contudo, chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem patrocínio da PagBet. Para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva. A PagBet é uma casa de aposta. É a que surgiu para revolucionar, tá? Democratizar, na verdade, o acesso às apostas aqui no Brasil porque você pode depositar um real, gente. E com este valor você já começa a jogar na PagBet. Impressionante, né? Um real. É isso mesmo. Além disso, as cotas são sempre muito altas. Além disso, o atendimento é humanizado durante 24 horas por dia. Humanizado. Três da manhã vai ter um ser humano e não a máquina para te atender na PagBet. Além disso, o lema é a setor está pago. Por quê? Porque se você ganhar uma aposta, você pode pedir imediatamente o dinheiro para a sua conta. Cai em fração de segundos. Por quê? Porque tanto o depósito como o saque na PagBet podem ser feitos via PICs. É isso mesmo. Para desburocratizar totalmente ali o processo, né? Assim como o cadastro, que é muito simples, não tem nada de burocrático ali na PagBet, né? Então, a minha dica é deposita no valor pequeno. Para você sentir a atmosfera, ver se você curte, né? Se você não curte, você pode pedir o seu dinheiro de volta mesmo antes de fazer a primeira aposta. Impressionante, né? É básico isso, não? Em várias casas de apostas isso não é possível, tá? Então, a PagBet de fato é uma casa interessante por causa disso. Ela pensa você como consumidor e não apenas como um mero apostador, que, né, qualquer... Enfim, então acho que vale a pena você conhecer. Como eu disse, deposita no valor pequeno lá para você sentir se vale a pena ou não continuar na PagBet. Eu acho que você vai curtir, acho que você vai gostar, porque para mim ela é diferenciada no atendimento e também em várias outras questões ali bem interessantes para o apostador, tá bom, gente? Então usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar lá na PagBet, beleza? Bom, falar então sobre essa questão aí do... do... do Tite, né? O Tite, o São Paulo de fato, ele ainda, né, desperta, né, amor e ódio, evidentemente, né? O São Paulo ainda desperta muita paixão de alguns, né? Perdão aí pela indelicadeza, né? O São Paulo desperta aí, né, um... enfim... Ainda expectativas muito positivas em alguns e expectativa zero em muitos outros, né? O São Paulo. E, em vez disso, evidentemente que o nome dele agora está sendo boicotado, digamos assim, não somente mais por jogador, até mais também por alguns dirigentes do Flamengo neste momento, né? Vamos lá, então vamos, vamos ver aqui. O Tite surge como nome, e a questão é... O Flamengo está realmente tendo uma tratativa real, né? Uma negociação de verdade, concreta, neste momento com o Tite? Se tem, talvez tenhamos aí um problema, né? Porque o melhor seria, na verdade, ao menos tratar essa possibilidade do Tite chegar ao banco de reservas da equipe em silêncio, né? É possível fazer isso? Dá pra fazer isso. Poderia perfeitamente fazer isso em silêncio, não ficar-se público assim, porque isso pode dinamitar ainda mais o trabalho do próprio técnico neste momento, sobretudo agora, gente, que a equipe vai pra uma final aí contra o São Paulo, né? Pela Copa do Brasil. Então não é momento de se falar do novo técnico. Pelo amor de Deus, onde esses caras estão com a cabeça, né? Agora, pressupondo que o São Paulo não vai ficar, que eu não acredito que ele fique no Flamengo na próxima temporada. O Tite é um nome interessante para comandar a equipe da Gávea? Este é o ponto. Na minha opinião, não é. Pode ir dar certo, mas não é. Se nós olharmos para o que é o Tite, a maneira como a equipe dele joga, a maneira como ele pensa no futebol, eu não acredito que ele seja o técnico para chegar no Flamengo e fazer essa equipe jogar futebol. É interessante, bonito, e à luz daquilo que foi em 2019 com o técnico Jorge Jesus. Eu não acredito, porque ele é muito diferente do Jorge Jesus. Claramente que o Flamengo pode jogar de uma forma muito diferente. Mas o Flamengo tem um elenco voltado para o jogo mais propositivo, construção de um jogo o tempo inteiro, toma conta ali do terço final, do mal adversário mentalmente, futebolisticamente também. O Flamengo é uma equipe, é um elenco hoje, configurado para esse tipo de jogo. E não ao contrário. O Tite, ele fracassou, gente, na seleção brasileira. A gente está se esquecendo disso. O Tite tinha um material humano muito bom na seleção brasileira, um cargo dos melhores do mundo, que você não faz nada, não trabalha. Convoca sempre os mesmos jogadores, aquela coisa toda. Enfim, inventa um ou outro nome ali na convocação, mas, em geral, os mesmos nomes de sempre. A tal da família Tite e tal. E essa questão de família lembra o tal do paizão. E a imitude desse perfil de paizão que o Tite tem, que os dirigentes estariam interessados nele para o comando do Banco de Reservas do Flamengo. E aí, no caso, na minha opinião, o que permeia essa ideia de buscar o Tite, porque ele seria um paizão, o que permeia isso é a valorização dos jogadores. É como se os jogadores, por exemplo, não fossem, não dos jogadores, mas de algumas manias dos jogadores. É como se os jogadores, por exemplo, não fossem devidamente escutados pelo técnico, não fossem devidamente considerados pelo técnico. É como se os jogadores, por exemplo, precisassem... Essa é a questão principal. É como se os jogadores do Flamengo precisassem de compreensão. E eles não têm essa compreensão da parte da comissão técnica. Ou seja, a gestão do Flamengo está olhando para os seus jogadores como se eles fossem vítimas do que está acontecendo hoje no clube. E os jogadores do Flamengo são tudo menos vítimas de alguma coisa. O Flamengo foi vítima desses caras, vem sendo vítima desses caras durante muitos momentos da temporada, a temporada passada também. E foi vítima, sobretudo, desses caras na eliminação para o Olímpia. Porque aquilo foi um vexame histórico, uma vergonha, a maneira como os jogadores se comportaram em campo naquela partida em que o Flamengo foi eliminado pela Olímpia lá no Paraguai. Jogadores não são santos, jogadores não são vítimas. Eles são muito algozes também do que está acontecendo hoje no Flamengo. Então quando você pensa num técnico paizão para solucionar o que ocorre, fazer esse elenco jogar sem ter crise, sem ter drama, você também está partindo do pressuposto de que muito do que não está acontecendo em termos de conquista de um futebol melhor jogado em campo, isso parte do fato de que os jogadores não têm uma devida compreensão por um técnico que não é paizão, que não é parça. Você está entendendo? E acho que isso é um erro muito grande. Porque você pode, na verdade, continuar a valorizar muito essas manias excessivas desses jogadores mimados do Flamengo. Veja, o Flamengo é uma instituição de futebol, uma das maiores do mundo que por si só já deveria gerar muita felicidade nesses atletas, muito orgulho, muita honra de vestir essa camisa sensacional, fantástica aí, uma das mais gloriosas do futebol mundial. Isso por si só já deveria bastar. Entende? Então os caras, além disso, ganham um salário colossal. Todos ganham muito bem. Então esses caras precisam só de cobrança. Porque a questão é, não quer jogar, meu irmão, fora, rua, a gente tem dinheiro, a gente pode contratar outros jogadores. Este é o ponto. É claro que aí você não tem departamento de futebol profissional para que as pessoas busquem as devidas contratações, mas, gente, uma hora isso também tem que se acertar. E o fato de a gente ter uma gestão ali que não tem nada de profissional, muito longe disso, não pode validar. É alguma, enfim, mais uma ideia de busca de técnico que passa muito por aposta. Nós não sabemos o que pode ser o Tite hoje quando assumir o clube de futebol. Há muito tempo que ele não treina uma equipe de futebol que não seja a seleção. Nós não sabemos. O técnico fica muito tempo na seleção. Não é que ele desaprende algumas coisas, mas ele perde um pouco o tato com a realidade. Então, nesse sentido, o Tite hoje se configura, seleção brasileira, como uma aposta. Não é hora do Flamengo apostar em uma aposta. Chega disso. E qual é o técnico, portanto, que o Flamengo poderia buscar contratar? O Flamengo tem que ir atrás dos melhores, gente. Eu sei que há um temor em relação a técnico estrangeiro, porque eles não entenderam certo, mas o Flamengo buscou técnicos estrangeiros equivocados. Existem grandes técnicos do futebol mundial. A questão é, você tem grandes técnicos do futebol mundial e tem os técnicos meia-bocas aqui do futebol brasileiro. Aí você vai buscar um técnico meia-bocas só porque ele é brasileiro, só porque os estrangeiros que chegaram não deram certo. O São Paulo já estava decadente antes de chegar ao Flamengo. Então a busca dele talvez tenha sido um erro. Paulo Sousa foi uma inversora das mais estúpidas que poderia acontecer. O cara lá, o Domenech Torran, ele era o cara que a única referência era. Aí ele foi auxiliar do Guardiola. O trabalho dele nos Estados Unidos era horroroso. Horroroso. E os caras também foram atrás desse técnico aí. Também era uma aposta. Então não é mais momento para aposta. Agora, técnico estrangeiro, o Tite é também, certamente, um dos maiores técnicos do futebol brasileiro, sim. Mas ele não sabe o que é esse Tite agora como técnico de uma equipe. Este é um ponto. E o outro ponto é, o Flamengo, por ser gigante, tem que buscar um técnico à sua altura. A seleção brasileira está atrás aí, por exemplo, do Caio Antielotti. Caio Antielotti para ser o seu técnico. Esse é um técnico que poderia chegar no Flamengo. Ah, mas é caro, meu irmão. O Flamengo tem dinheiro. O Flamengo tem dinheiro. Vale muito mais a pena você buscar um técnico caro, né? E muito bom, do que você ficar fazendo essas apostas em técnicos, que também não vai ser barato. O Tite não vai cobrar muito pouco para treinar o Flamengo hoje. Vai cobrar uma grana bem significativa ali. E acho que isso também poderia ser pago para outro técnico. Não precisa ser, por exemplo, um Antielotti. Tem inúmeros grandes técnicos hoje no futebol mundial. Você tem, por exemplo, o técnico da Croácia, que é espetacular, gente. Espetacular. Qual é o problema de se fazer uma oferta para um técnico desse? Qual é o problema de se pensar no deserve da vida? Qual é o problema de se pensar... Tem grandes técnicos, né? O Pedro Matins, né? O Matias Almeida. Então existem grandes técnicos hoje no futebol mundial. E aí não vamos contratar o estrangeiro, porque os jogadores, de repente, podem não ter uma boa recepção desse técnico. Meu irmão. Até quando o Flamengo vai ser refém de jogadores? O Flamengo é tão gigantesco que não pode ficar refém de jogadores. Sobretudo jogadores mimados. Então, na minha opinião, o Tite pode dar certo? Pode. Mas o jogo que a seleção brasileira praticava tem nada a ver com o jogo vencedor que o Flamengo teve a partir de 2019. O Flamengo, nos seus maiores momentos, jogou um time de futebol que tem nada a ver com a maneira como o Tite faz a equipe jogar. Então você tenta gerar aquele jogo pelo lado do campo. Aquela coisa meio pobre, sem variação, que depende muito das individualidades funcionarem para que a seleção consiga ter êxito, conseguisse ter êxito. A mesma coisa pode acontecer no Flamengo. O Tite estava mostrando um empobrecimento de ideias muito grande na seleção brasileira. E esse é o técnico que agora todo mundo está achando que pode ser a solução para o Flamengo. Na minha opinião, pode até dar certo. Mas se nós olharmos para a carreira do Tite, o que foi ele como técnico da seleção, sobretudo, e a maneira como ele pensa o futebol, na minha opinião, tem nada a ver com o Flamengo, gente. Nada a ver. A minha opinião aqui é polêmica, evidentemente, mas é o que eu penso. Acho que o Flamengo está cometendo erro e está perdendo de novo a oportunidade de buscar um grande técnico. Esse grande técnico não era o Sampaoli, que ele tem um nome, mas ele não tem mais a qualidade do trabalho que ele tinha antes. Assim como também não eram esses esquisitos que chegaram no Flamengo aí. Dominic Torran, Paulo Souza e outros aí que chegaram. O próprio Vitor Pereira também, que infelizmente ali tudo levava a crer que seria um bom técnico e não foi. Mas também ele era muito esquisito, deixou isso claro quando ele saiu do Corinthians. Tá bom, gente? Então é isso que eu penso. Forte abraço a todos. Tchau.